Como eu falei para vocês, eu começo minha trajetória no estado do Rio de Janeiro, na Polícia Militar, em 99, como praça, o tal do 60 milhão. Beleza? Estou indo aí para o 28º ano de serviço, então, juntando, obviamente, com o meu tempo de marinha, então, daqui a pouco eu estou indo embora para vocês poderem chegar cheio de gás. Então, essa que é a ideia, essa que é a grande realidade. Legal? Então, assim, procurei trilhar toda a minha trajetória dentro da área operacional, como foi falado no vídeo, alguns cursos operacionais que eu acabei realizando, nas três instituições por onde eu passei. Então, quatro, contando com a marinha. Então, Fuzileiro Naval, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil. Beleza? Dentro desse período, e aí por que eu já estou falando isso para vocês? Vocês que vão ser futuros policiais militares, pensem fora da caixa. Se pensar dentro da caixa, muito provável, quando você chegar no final da sua carreira, você vai ficar perdido sem saber para onde você vai. Porque você dedicar a sua vida inteira ao Estado, à polícia, à sociedade, quando te tiram essa identidade, é onde a gente começa a ver alguns índices de homicídio, colegas que entram para o álcool, para a droga, porque ficam perdidos sem saber o que fazer. Então, quando eu falei pensar fora da caixa, eu aproveitei todo o impulso que eu tive de colegas, porque eu mesmo não acreditava em mim. Isso também é um fato que eu tenho que trazer para você. E aí, András, você fala bem, você é técnico, você treinou, você tem condições de dar aula. Por que você vai continuar fazendo segurança? Então, vai dar aula, vai ensinar aquilo que você sabe, vai ajudar outras pessoas. E assim foi o que eu fiz lá atrás, impulsionado por esses caras, e hoje eu tenho uma das maiores empresas de treinamento, de tiro e táticas operacionais do país. Eu dou aula praticamente todos os finais de semana, atendendo não só instituições públicas, como privadas. Dou aula fora do país, pelo menos uma vez por ano, eu dou aula nos Estados Unidos, levando aquilo que a melhor polícia, que é a polícia do Brasil, tem para ensinar para essa galera de fora. Aqui a gente é diferenciado. Vocês estão entrando para uma tropa que é para ser diferenciada. E se você já começa com cabeça de fraco, aqui não é o lugar para você. Porque a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro não é novidade para ninguém que em muitos setores dessa polícia você não trabalha como policial. Você está muito além de apenas prestar um serviço de natureza policial. Quando você se envolve, principalmente naquelas unidades que vão operar, atuar, nas zonas conflagradas, que a gente tem ocupação de território, quem nunca ouviu falar sobre Alessandro Visacro, já fica a dica para você poder estudar e ver e entender o que é a disputa territorial. Quando a gente fala sobre a soberania do Estado, quando se fala sobre soberania do Estado, a gente tem povo, território. E quando alguém vai lá, em alguma área do nosso Estado, e coloca uma bandeira de uma facção onde outras pessoas não podem entrar, a gente está começando a falar de perda de espaço de território, onde a nossa Constituição não serve. A gente tem um outro tipo de tribunal. E aí a gente está começando a falar de uma polícia que trabalha numa área onde a atividade não é de polícia. Em que ramo do direito vai se encaixar a atuação desses policiais? Porque você está dentro de uma legislação do momento vigente, que é a Constituição de uma época de paz. Você não tem uma guerra declarada. Então, a gente não está falando de um direito que vai ser regido por guerra. E qual é o direito, qual é o meio disso tudo? Somos nós. E aí você fica meio que refém de uma legislação que não ampara a atuação de quem opera nessas zonas. Então, vocês, ao saírem lá do Cefap, e de repente forem ingressar em determinado segmento da polícia, é isso que vocês vão enfrentar. Então, quem está aqui tem que estar bem ciente do que vai enfrentar, do que vai querer buscar para si. Tipo, o que eu quero para mim? Essa é a grande pergunta. E aí eu vou contar com a participação de vocês de novo. Quem quer ser polícia dá um golpe bem alto. Agora eu vou perguntar assim, quem quer ser só servidor público dá um golpe bem alto? É isso. Se alguém desse um golpe, eu juro que eu ia ir atrás. Eu ia dar um jeito de te tirar daqui. Não tem como, não tem espaço. A polícia hoje precisa de quê? A polícia precisa, vocês já devem ter escutado alguém falar isso, a polícia hoje precisa de polícia. A polícia. não precisa do concurseiro. Eu não preciso daquele cara como já aconteceu no país de você ter uma turma formada e metade da galera não se apresentar no setor responsável para pegar sua arma. Isso é inconcebível. Sabe por que é inconcebível? Se ele não pega a arma dele para trabalhar, ele vai estar tirando o plantão com ele. Aí acontece alguma coisa, ele não tem como contar com a ajuda dele, porque ele não quis ir lá pegar sua ferramenta de trabalho. Aí sabe quem fica na merda? Ele. Sabe quem vai chorar? A mãe dele. A esposa. O filho. Simplesmente porque ele teve um colega que não é comprometido para aquele concurso que ele quis. Então vai fazer concurso para o Banco do Brasil, pô, não tem problema nenhum. mas não vem para cá. Você está atrapalhando aquele que quer. Que quer atuar. E aí você está do lado e não tem nem como contar com a ajuda daquele cara. Não tem como ser assim mais, pô. Eu estava almoçando agora, estava com a minha esposa, cadê minha amada Patrícia? Levanta a mão. Meus dois filhão estão lá, minhas pedras preciosas. E eu morri de risa, sabe por quê? O Ministério Público Federal está notificando a Polícia Federal para poder, no TAF, porque no TAF da Polícia Federal tem água, o cara tem que nadar, tem uma etapazinha de natação no TAF da Polícia Federal. E aí, o Ministério Público Federal, lógico, em razão das reclamações, das petições dos concurseiros, querendo a temperatura ideal da água. A gente não dá, ô Prospera, não tem como. Caixa econômica, o cara está preocupado se a água está gelada, filho, aí se ele for, aí beleza. Esse agente de Polícia Federal, ele vai lotado lá para o Amazonas. Aí tem um rio, pô, aí um colega dele cai da balsa, precisa de uma ajuda. Ele vai falar, pô, mas a água está gelada, guerreiro, banca essa pica aí, que eu não vou não. Porque na época que eu fiz o meu TAF, a temperatura da água era tantos graus, pô, eu não fui preparado para essa água aí não, pô. Gente, parece brincadeira o que eu estou falando com vocês, mas vocês vão entrar para uma irmandade que você tem que saber quem é que está do seu lado. você tem que saber porque o homem que luta ao seu lado é que realmente vai fazer toda a diferença na hora de um confronto. Beleza? E a minha esposa, quando eu saio de casa para trabalhar, ela está também contando com esses colegas que estão comigo. Porque eles que são os verdadeiros combatentes, eles que são os verdadeiros bravos, eu não sou nenhum, eu só sou mais um a pegar na alça do caixão, mas ela sabe, meu marido está saindo de casa para trabalhar e ele vai voltar. Vai voltar por quê? Porque eu conheço o fulano, o beltrano, eu sei que eles vão fazer de tudo para trazer meu marido de volta. E se você não está pronto para isso, escolhe outra coisa para a tua vida. Simples assim. Eu queria, como todo bom cristão, eu gosto de falar de Jesus Cristo. Amém? Amém? E, depois dessa introdução, eu queria falar para você sobre Hebreus 11. Hebreus 11 fala assim, Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Galera, então, fé é aquilo que a gente toma por verdade. Fé é aquilo que eu acredito. Fé é aquilo que eu não posso ver, mas posso tocar. Toco com o quê? Com a minha fé. E aí, eu de novo te pergunto, quem tem fé que vai passar aqui amanhã dá um hope. Agora, você vai fazer o seguinte, olha para o camarada que está do teu lado e se eu pudesse, obviamente, se fosse naquele momento, naquele momento de curso, assim, sabe, que eu poderia pegar e olhar assim, bem dentro do olho desse camarada, e aí eu ia perguntar para ele, com todas as minhas forças, você está pronto para passar amanhã? Então, você olha para a cara desse teu colega e fala para ele, você vai passar amanhã? É isso, porra! É disso que eu estou falando! Sabe por quê? Porque se não for assim, você não vai passar. você tem que acreditar em você e mais do que tudo, você tem que acreditar na tua semeadura. Deus fala para a gente também, eu vou te dar, essa é a minha promessa, mas eu vou te dar desde que você esteja pronto para receber. De nada adianta eu mandar a chuva se você não arou a terra. De nada adianta eu te mandar o sol se você não jogou a semente. Guerreiro, hoje, pode ser que não seja o seu caso. De repente, durante essa sua etapa, durante essa sua jornada, você estudou a cúlia, o camarada te chamava para ir para o pagode, você largava o livro e ia para o pagode. Alguém te chamou para ir para o ano novo, você deixou de estar no livro e foi para o ano novo. Alguém deixou de... Meu irmão, você pode ser esse cara, você veio para cá e está escutando o que eu estou te falando. Mas hoje, a primeira pergunta que eu te fiz é, se você está pronto para mudar de vida, meu irmão. Minha irmã, se você não estiver pronto, não tem Deus, não vai ter diabo, não vai ter santo, não vai ter São Jorge, não vai ter o caralho de asa que faça você entrar. Porque o primeiro passo da fé é você fazer a sua parte. se você não tiver feito a sua parte, você não vai passar. Então também não estou aqui para jogar conversa fiada, não estou aqui para te... Ah não, o que Deus falou que vai fazer e amanhã você não passa, vai falar assim, aquele barbudo, safado, foi lá, falou que eu ia passar e eu não passei. Esse Deus dele é um Deus de mentira. Só que o meu Deus não é de mentira. O meu Deus é um Deus de verdade. Beleza? Ele não é filho do homem para mentir. Então ele fala, você vai passar, eu vou te dar, mas você tem que fazer a sua parte. E aquele que fez a sua parte, com toda certeza, amanhã é uma etapa vencida. Vai ser um dia de vitória. agora aquele que não fez, é hora de você ir para casa e lembrar do que eu estou te dizendo hoje. Porque vai ter concurso de novo. Pode não ser daqui a um mês, pode não ser três meses, seis meses, daqui a um ano, mas a polícia, ela continua e vai ter prova de novo. E aí é o teu tempo de arar a terra. Só depende de você, de mais ninguém. Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, foi a base de muita luta. Até hoje é luta. Deus fala para a gente, vai ter luta, vai ter gigante. Davi enfrentou um gigante, mas eu estou contigo lá na frente. Então você vai ganhar, não te preocupa com esse gigante não, meu irmão. Ele é pequenininho, perto de mim, mas você tem que acreditar. E aí independente da fé que você congrega, não vim aqui para evangelizar ninguém, mas eu vim para ensinar para você o que é fé. Fé é acreditar. Então se você sentou lá para estudar acreditando, amanhã tu é polícia. é assim. É simples. A vida, ela não é difícil. Nós é que somos idiotas. A gente que complica as coisas. Eu quero passar e no estudo. Vai passar como? Não vai passar, guerreiro. Eu quero ser operações especiais. Tu treinou? Ah não, eu dei uma corridinha, o TAF falou que era 12 barras, era só correr a lagoa no mínimo de 45 minutos e eu vou passar no TAF. Tu acha que só porque tu fez 12 barras, tu correu ali em 45, nadou do esqueci o nome do hotel ali de Copacabana ou Ipanema agora, nadou até lá o Gemara de Copa, fez lá em menos de 20. Ah, passei. Tu acha que tu vai bancar o curso, guerreiro? Só porque correu aquilo ali em menos de 45, fez 12 barras? Não vai bancar. Banca aquele que chega lá fazendo 26 barras, é aquele que corre em 38, é aquele que vai nadar em 12. Esse vai bancar o curso. Ele está preparado, ele treinou, ele fez a parte dele e o resto é acreditar que o brevê está no meu peito e acabou, estou pronto. Ah, só tenho uma treinadinha, estou com 19 anos, 20, 25, TAF aí a mole, faço o jiu-jitsu, o boxe, está tudo certo. não vai dar. Já falo para você que não dá nem para a saída. Então, até para quem aí vai se tornar polícia e já está vendo a caveira no peito lá na frente, já tem que fazer é de agora, guerreiro. Não é esperar estar soldado, ser policial, sobretudo, uma razão de ser, não. Já tem que estar treinando agora, já tem que estar sabendo o que é o mandamento agora, já tem que estar estudando o que é que é a oração das forças especiais agora. Já tem que estar correndo agora. Sabe por quê? Quando você for fazer o TAF lá, ah, sou polícia, agora vou fazer o TAF do COESP. Porra, bacana, vou me tornar caveira. Hoje, a essa hora, você está aqui e já tem um candidato a ser caveira correndo. Aí você vai esperar o quê? Chegar lá para começar a correr? Já tem gente correndo e nadando hoje. Aí quando sair a lista, só 30, vão ser 30 que vão entrar para o turno. 30. Eu quero os 30 melhores. Você acha que você vai correr mais rápido que esse cara que está treinando corrida hoje? Então, a luta, galera, é agora, é no presente. É por isso que o nome é falado presente. Passado já foi, presente, é agora. Eu estou te dando um presente. Quer? Está aqui a ficha, se matricula aí e avança no reino. É simples assim. Beleza, pessoal? Então, assim, deixa eu ver mais o que eu preparo. Eu já estou ficando ancião, como eu falei para vocês. Então, assim, eu esqueço das coisas, tenho que dar uma olhada aqui na minha cola para ver o que está faltando. Ah, eu queria fazer uma dinâmica. Fazer uma dinâmica contigo. Vamos ver aqui. É uma dinâmica que eu já vou dar uma breve instrução. Eu estava falando com o professor mais cedo, eu falei assim, Andrade, você é professor, estou dando aula em duas pós. Eu dou aula na pós do Leonardo Novo, um grande irmão, pensa num cara que manja muito, sabe muito e o cara é fenômeno, o cara é fantástico. Vocês viram ele aqui hoje, né? Leonardo Novo. O curso de socorrista operacional, eu tive a honra de ombriar com ele como aluno no curso de socorrista operacional lá do BOPE. Então, é um cara que é o meu mentor, tem muita coisa. Ele chegou para mim, por exemplo, eu escrevi um livro sobre técnicas e sobre vida. Então, o livro que está até ali fora não é só sobre técnica de tiro, é um livro sobre técnica de treinamento. Se você encarar que estudo é treinamento, você pode ter certeza que o livro vai te ajudar. Mas não é papo de vendedor, não. E aí, o Novo falou para mim assim, Andrade, eu quero escrever um livro sobre persecução criminal junto com Rogério Greco e eu preciso que você escreva o capítulo da Polícia Penal. Eu falei, eita, mas eu já corro, já canto e já bato palma. Escrever, tu me empena, eu não vou saber escrever. Eu não sei fazer isso. Andrade, aí de novo, eu me colocando para baixo. Andrade, escreve, pô. E eu escrevi um capítulo no livro de um monte de cabeçudo. Aí você vê, soldado fuzileiro naval, soldado policial militar, policial penal, oficial de cartório. Olha a trajetória. Aí eu falei, pô, será que eu consigo escrever? Tem juiz escrevendo, delegado escrevendo, polícia federal escrevendo. Mas eu fui lá, meu irmão, missão dada é o quê? Missão cumprida, vou escrever. Aí escrevi o capítulo sobre o fechamento da persecução criminal, que é a polícia penal. O cara prende, é processado, condenado, e fecha na cadeia, e depois volta para a sociedade. Polícia penal é o final do processo. E aí escrevi. E aí aquilo ali foi o que ele falou, é só o começo, guerreiro. Escreve. Aí eu falei, beleza, escrevi. O que aconteceu? Eu fui, lancei um livro. No esporte e na defesa, aumente sua performance com a metodologia de treinamento a combat. Eu vou deixar uma dica para você bem leve, de como você pode otimizar o seu treino. Para uns aqui, não vai ser mais estudo, a não ser que queira fazer concurso para uma outra coisa. Mas para muitos, pode servir para estudos futuros. Pô, eu quero fazer prova agora para a polícia civil, para a polícia federal, tribunal de justiça, sei lá o que eu quero fazer. Como é que eu posso otimizar meu estudo? Todo mundo aqui já ouviu falar na lei de Pareto? Lei de Pareto, indústria dos poucos vitais. Tudo que você tem para resolver na sua vida, você resolve com 20% daquela taxa total de 100. Quer ver um exemplo para dentro de casa? O cara compra uma porrada de ferramenta, o cara tem britadeira, tem uma porrada de coisa. aqueles caras que são aficionados de ferramenta, tem máquina de solda, tem não sei o quê. Mas quando dá uma merda em casa, o que ele tem que fazer é chamar o profissional, ele chama o pedreiro, porque ele tem todas as ferramentas, mas ele não sabe usar. Agora, uma chave de fenda, uma chave de Philips, um alicate, tu faz tudo. Troca uma lâmpada, tu vai lá, mexe em uma tomada, tu faz uma paradinha, ou seja, tu resolve praticamente os problemas domésticos quase que todos com pouquinha ferramenta. E aí eu vou te dar o seguinte exemplo, eu vou isolar minha habilidade, eu isolo minhas matérias, eu tenho português, eu tenho matemática, eu tenho direito penal, processo penal. Legal. Isolando essas habilidades, qual matéria, qual disciplina é aquela que eu sou mais fraco? Qual é a disciplina que eu acabo me arrebentando? E logo, indo na sequência, essa que você mais se arrebenta é a que você mais ou menos gosta? É a que você menos gosta. Por quê? Porque ela te gera frustração. Se gera frustração, não tem dopamina. Se não tem efeito dopaminérgico, você não tem sensação de alegria, de conquista, de solução. Então você não quer fazer de novo. Aí no dia seguinte, você vai sentar para estudar. Em geral, você começa a estudar por qual matéria? Aquela que você mais gosta. Só que você inicia pela aquela que você mais gosta. Você está com o teu pico de energia saudável, começa a estudar e daqui a pouco começa a bater o sono, o cansaço, o telefone toca, a mulher reclama, o marido chama e começa a tirar sua atenção ou o tempo acaba porque você tem que sair rápido para pegar o filho em algum lugar ou a filha e aí você começou pela que você mais gosta. Se você faz a que você mais gosta, em geral, a que você mais gosta é a que você tira melhor ou pior nota? Melhor nota. Aí você teve que sair rápido para fazer alguma coisa. Você acabou estudando aquilo que você mais sabe, só que aquilo que você mais precisa, você não estudou, estudou pouco ou estudou puto. Adiantou o quê? Quando você for fazer a prova de novo, aquela que você sempre se dá bem e você continua se dando. Bem, e aquela que será sempre seu calcanhar de Aquiles continua sendo quem? O seu problema. Então, você está estudando errado. Não vai dar certo. Assim é na academia. É assim é para o seu TAF de OE. Ah, eu quero me tornar caveira, mas na natação é o meu problema. Mas eu gosto de correr, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de fazer barra, eu gosto de subir corda. Aí você vai fazer o quê quando você acordar? Vai fazer o crossfit, vai fazer a corrida, e deixa a natação para de tarde. Quando você chega na natação à tarde, tua musculatura já está fadigada porque você deu o seu melhor de manhã naquilo que você menos precisa. Vai aprender a nadar bem quando? Nunca. Então, eu te dou aqui agora, eu tenho 10 minutos para estudar, só para facilitar a tua matemática, isso depois você bota lá no teu relógio. Eu tenho 10 minutos para estudar. Se a regra fala 20 e 80, eu vou separar 80 minutos ou 8 minutos que eu te dei 10. Eu vou separar 8 minutos para estudar o quê? A matéria que eu mais me dou mal. Então, é a informática? Então, é 8 minutos de informática. Eu vou pegar 1 minuto e eu vou naquela matéria que eu mais me dou bem, português, e o minuto restante, eu faço um simulado. eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas, eu tenho 8 horas para estudar. Aplica a regra dos 20 e 80 que você vai se dar bem. Eu preciso melhorar na natação, eu preciso melhorar no tiro, no tiro, vamos lá, Andrade. A minha recarga que está ruim, eu acerto o alvo bem, eu apresento a arma bem, mas a minha recarga está lenta, nem sempre o carregador entra. Opa, então eu vou treinar 10 minutos? É 8 minutos na recarga, 1 minuto para apresentação e 1 minuto eu faço um saque completo. Estão falando de pessoas que rompem barreiras, pessoas que vão otimizar, pessoas que vão performar na vida. O que é performar na vida? Ser aquele cara que sai da caixa. Se você quer sair da caixa, guerreiro, esse é o caminho, não tem outro caminho. Aí, de novo, primeira coisa que eu falei para vocês, entrou para a polícia, pensa fora da caixa. No que que você é bom? O que que você sabe fazer de bom? Você está, porra, entrei para a polícia, legal, eu estou vibrando, eu vou para o meu plantão, eu vou para o meu serviço, bem. E na minha folga, o que que eu faço? o que que dá para eu criar? O que que dá para eu vencer? O que que dá para eu performar? É na luta? É na instrução? Como foi o meu caso? É como professor? É na educação física? O que que você vai fazer fora da polícia? Porque você tem que ter a tua identidade. Quem é a tua identidade? Identidade não é a farda que eu visto, eu sou policial. Mas antes disso, eu sou o Andrade. E eu vou continuar sendo o Andrade. Então a minha identidade tem a ver com as coisas que eu acredito, com as minhas crenças. E as crenças é aquilo que eu acredito, se é no que eu acredito é a minha fé. Entenderam por que que eu dei essa volta toda? você tem que sair daqui hoje decidido a mudar de vida. Você tem que sair daqui hoje decidido se você está se predispondo a passar o dia inteiro aqui, estudar, está vindo de um concurso problemático e você ainda está aqui. Isso é para poucos, pô. E o que que você vai buscar no final disso tudo? É só chegar lá no Cefap, prestar continência e SDPM e acabou? Não. Quem eu sou? Fora a polícia. Até porque é uma realidade que eu não posso te enganar. É uma profissão espinhosa que paga-se pouco e se trabalha demais. E aí, o que que você vai fazer depois disso tudo? Você tem que preparar o teu terreno porque vai ter família, vai ter que continuar arando a terra, pô. Seja dentro da corporação ou fora dela. Ou você vai ser só mais um para chegar lá, pegar o fuzil, pegar a pistola e ir para a rua. Não, eu estou aqui para fazer a diferença. Beleza? E isso tudo, galera, muito disso tudo, além da parte técnica do tiro, propriamente dito, tem a parte dessa construção do ser. De como que eu posso me preparar para performar na minha vida, como que eu posso melhorar, como que eu posso crescer. Essa é a grande sacada do livro. Então, assim, fica a dica para você. Beleza? Para eu não me alongar, porque vocês têm que estudar, não têm que ficar me ouvindo. Eu queria falar com você o seguinte. Eu ia fazer uma dinâmica, estou falando que eu estou ficando maluco e eu quero só fazer um teste com você. Eu vou falar para você assim, atenção, aprovados. Porque para mim todos aqui estão aprovados, amém? Então, eu vou chamar de aprovados, não vou chamar de candidato, não vou chamar de aluno, eu vou chamar de aprovado. Quero profetizar na tua vida hoje. Então, vai ser aprovado. E aí, eu vou falar assim, atenção, aprovado, de pé, um, dois, e aí você, calma, calma, pô, calma aí, ô, parece que nasceu, parece que nasceu de sete meses. Ó, aí eu vou falar assim, ó, de pé, um, dois, você vai bradar três, quatro. Beleza? E aí, depois eu vou explicar o porquê disso tudo. Então, vamos lá. Atenção, aprovados, de pé, um, dois, sentado, um, dois, tem gente que não está com aquela energia toda. Vamos lá, mais uma vez, de pé, um, dois, sentado, um, dois, bom. bom. Excelente, é isso aí. Sabe por quê? Quando eu falo para você assim, atenção aprovados, já fica a dica, sabe porquê, o apagado? Você vai ser xerife, você vai estar diante do seu pelotão. E a primeira coisa que você tem que saber é falar. Você tem que saber falar, ter entonação, impostação, você tem que saber entonar a sua voz, a voz de comando. Você vai estar, muitas das vezes, imagina você tomando conta de uma praia, tem 30 pessoas falando, você vai ter que falar mais alto do que 30. Você pode estar na polícia penal numa galeria com 300, você vai ter que falar mais alto do que 300. E muito do falar mais alto não está só na voz, está na postura, está na seriedade, está no olhar e não tem nada a ver com ser mal educado. Você não precisa ser mal educado para impor o que você deseja. Simplesmente, você tem que ser rigoroso, você tem que ser sério, você tem que ter postura. E quando você estiver na rua, você não pode ser um policial e estar com postura que não condiz com um policial. Roupa, adereços, tipos de relógio, comportamento. Você, além de estar representando o Estado, você está representando você e a sua família. Quem vai estar vendo quem por trás daquela farda? E aí, quando você chega lá, que você estiver como xerife e falar assim, atenção primeiro, pelotão. A palavra atenção é o chamamento para aquele apagado que está pensando na morte da bezerra lá. Então, já estou dando aqui uma dica para você pagar menos flexão no Cefap. Quando o cara fala lá, atenção primeiro, pelotão, já é para você. Opa, vinha uma ordem aí. O que é, eu não sei, mas deixa eu prestar atenção para eu não ser o apagado a fazer uma cagada. Então, deixa eu prestar atenção. Então, quando você escutar o atenção em alguma coisa, é porque eu estou chamando você para mim. Então, por isso que eu falei, atenção aprovados, de pé. Um, dois, sentado. Um, dois, é isso. Porque logo em seguida vem a ordem. Então, se você não estiver habituado com isso, se você não tiver energia para isso, não tiver entonação de voz, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai escutar o que você está querendo passar ou determinar. Entendido? É isso aí, já está entrando no ritmo. Se eu fico aqui mais meia hora, já está todo mundo rompendo no pé esquerdo e batendo palma. Olha aqui, galera, mas para encerrar, o meu tempo está acabando. E a ideia é o seguinte, o que é ser policial para você para a gente encerrar e você voltar a estudar? O que é ser policial para você? Na nossa canção, e aí eu digo nossa, porque de novo, eu acredito que você vai passar. Entende? Senão, eu ia estar falando minha, porque apesar de eu ter sido remarcado em outro concurso, quem é nunca deixa de ser. Entendido? Então, eu falo para você assim, ele fala, em cada pessoa encontrada, mais um amigo para defender. Em cada ação realizada, um coração pronto a agradecer. E aí, eu vou para você e falo assim, ó, Romanos 12, para eu ir embora. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O dom que você tem, meu irmão, ou minha irmã, é teu, porque Deus liberou essa graça na tua vida. Se você é bom em alguma coisa, não fica se intitulando ou tendo soberba de que eu sou o cara por isso ou aquilo, porque quanto mais alto, maior é a? É isso aí. Então, depois que você se tornar policial, que você receber essa graça que você conquistou, Deus entendeu o que você merecia, não mude quem você é. Continue sendo a mesma pessoa. E aí, eu falo assim, ó, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, aja como encorajador. o que contribui, coopere com generosidade. Galera, aqui eu estou falando de servidão. Ser policial, assim como na canção, quer defender alguém, defender um amigo. Para a próxima missão, alcançar o que eu estou querendo dizer, você vai entrar para uma corporação que a missão principal é servir e proteger. E você está pronto para servir? você está pronto só para trocar tiro ou você está pronto para pegar aquela senhora e ajudar ela a atravessar a rua? Você está pronto só para querer entrar numa comunidade ou você está pronto para ajudar alguém que está precisando trocar um pneu de carro? Porque isso é servir. E se você é generoso, as forças do bem vão ser na mesma proporção com você. Então, se você é generoso, você vai encontrar generosidade. Se você está lá com aquela farda e só está pensando na questão operacional, ser polícia, prender, ser polícia não é só isso. Ser polícia é sair de casa sabendo, olha só como que peso é servir como policial. Você sai de casa sem saber se volta. muitas das vezes perdendo a sua vida em prol de uma pessoa que você nem conhece por uma sociedade hipócrita que não vai nem querer saber quem é você. Você é só um número, é o SDPM, fulano, meia, meia, alguma coisa, 70 mil, um milhão que morreu. Ah, entrou para a polícia saber que podia morrer. Contrato nesse não, tá? Não é porque eu sou polícia que eu sei que eu vou morrer e não é nem isso não. eu saí de casa para poder servir alguém. Esse é o contrato. O contrato não é sair de casa porque eu sei que eu sou polícia então eu estou aqui para morrer. Não, negativo. Tu é filho de chocadeira? Tá maluco? Como é que tu saí de casa? Não, né? O caminho não é esse. Beleza? Senhores, dou por isso errado é nosso bate-papo. Espero que tenha tocado o teu coração, espero que tenha servido de alguma coisa. Saia daqui hoje certo de que amanhã você vai ser vitorioso. Certo de que você plantou o que precisava. Certo de que você semeou. Andrade, mas eu não fui esse cara, mas eu entendi o recado. Daqui para frente eu vou semear, daqui para frente eu vou plantar. E o meu sonho vai ser realizado no tempo de Deus. Amém? Amém. Então é isso, senhores. Deus abençoe vocês. Sucesso! Aplausos 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 Aplausos